Responsabilidade Responsabilidade Boa gestão Boa gestão Esperança Esperança Centro avante Ah, isso muda um time, hein? Mas vem cá, meu filho Quem te ensinou isso, hein? Quem me ensinou? Porra, tia Leila, você não vê o Rony jogar toda hora impedido Perde um monte de gol, você acha que todo ano o Deverson vai fazer o gol no último lance? A Bel vai ficar tirando ali de pedra até quando, tia Leila? Tá moscando? Tia, acorda Pô, se troca...